boa tarde amigos quero mostrar algo muito importante para vocês é da região do calçado do rio grande do sul é uma máquina de costurar calçados ela é essa máquina que na época de ouro do calçado do rio grande do sul do vale dos senos ela com certeza foi utilizada para costurar muitos e muitos pares de calçados então essa máquina aqui ela é de uma montadora aliás uma indústria parece que alemã não sei nem pronunciar o nome dela mas ela fez história na época de ouro da região do vale dos sinos então hoje a indústria do calçado no vale dos sinos é o vale do sinos vale do paraíma todas elas estão em decadência há muitos anos em função não só dessa crise atual mas de outras crises econômicas que se abateu sobre a concorrência estrangeira sobre o calçado brasileiro e atualmente no vale dos sinos existem poucas indústrias a não ser fabricar achar conhecidas pequenas fábricas ou fabriquetas e essa máquina que eu eu adquiri ela para assim no leilão um preço bastante pesado mas coube no meu bolso como eu gostei da peça eu fiz de tudo para adquirir e ela estava funcionando perfeitamente era de uma indústria famosa e calçadista do vale dos sinos mas que infelizmente entrou na decadência e faliu e toda a massa falida foi para o leilão para pagar as despesas trabalhistas e todas as questões trabalhistas é dos funcionários e daí eu consegui é comprar essa máquina que a princípio como objeto decorativo para dentro de casa porém ela funciona normalmente a minha minha esposa ela faz como ela trabalhou no calçado ela conhece bem é todo o sistema dela e ela utiliza para criar as costuras né eu não entendo de nada mas ali tem os os carretéis de linha são três carretéis de linhas em cima tem um distribuidor de linhas e mais a energia elétrica para fazer a funcionar ela é uma marca bastante grande tem uma mesa ali onde certamente é passaram-se muitos pares de calçado por aqui aqui logo mais é embaixo é o pé da máquina o pezinho dela não se passa toda costura e desse rolando podemos ver a parte de baixo onde se percebe o motor o motor dela é também da mesma fabricante eu não sei o nome dela mas é um super resistente quando eu comprei eu fui passado pela revisão mecânica está funcionando perfeitamente e continua aqui embaixo tem uma peça para evitar choque nas costureiras e costureiros e embaixo tem essa peça de engate para fazer o que engata ali o pedal dos costureiros e ali que faz o controle da movimentação da máquina enquanto passa-se e as costuras e a tanto de roupa quanto é de calçado que que é o objetivo dela é infelizmente hoje o calçado é no 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 brasil é principalmente na nossa região aqui no na região calçadista no rio grande do sul é cidades banhadas por pelo rio do rio 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 do sinos que são várias né todas as indústrias hoje praticamente estão na memória para muitas pessoas essa máquina não tem valor mas como nós conhecemos bem a indústria calçadista e essas coisas ela tem um valor se a gente mental assim é incalculável não tem preço e é fundamental se preservar para as próximas gerações e mostrar como é que se fazia o calçado é de antigamente é tão tão bom de longíquo a data mas assim de décadas décadas passadas hoje as indústrias que ainda existem ali na cidade de campo bom ainda em novo um boro gomes sapiranga são leopoldo estancia velha e voltia já as máquinas são todas computadorizadas sofisticadas é praticamente assim a modernidade dela é mais a questão do motor fica mais liviana e nada mais mas é muito resistente ela tem os os pontos de costura que eu não sei explicar direito que eu não sou costureiro não entendo nada porém gosto mais da memória histórica hoje o calçado aqui no rio grano do sul é está se resumiu praticamente nos museus assim nas praças onde tem os zeros memoriais né e também tem o museu do calçado em novo homburgo mas para as gerações atuais é bom que se conte a história do calçado com coisas assim coisas pequenas mas é que foram grandiosas no passado que foram é que tiveram um peso super importante é na história da construção é de toda a riqueza daquela região então é é isso que eu quero mostrar para vocês essas coisas maravilhosas que às vezes nem museu é se encontra porque às vezes os museus eles selecionam bem eles uma máquina assim pra deixar deixar é no seu catálogo eu simplesmente peguei essa aqui que eu gostei do formato dela e está funcionando bem e isso é importante é o que mais vale a a sua a sua funcionalidade agora só falta restaurar ela pintar falta uma boa pintura a mesa está está ótimo só volta é fazer uma pintura ali no motor ainda com manchas de ferrugem devido tempo parado pedal tá sujo de ferrugem tem muitas coisinhas que ainda vou ter que gastar para deixar ela assim perfeita assim uma máquina é bem brilhosa como se fosse nova de sua época então muito obrigado e até logo mais com o próximo vídeo de repente quando eu mandar restaurar e passar e passar para uma nova revisão do mecânico gravarei outro vídeo para mostrar para vocês um abraço a todos que tiveram esse tempo para conhecer um pouco da história do calçado brasileiro do calçado daqui do rio grande do sul para o Brasil e o mundo boa tarde